Água Fria Água Fria, Dona Maria, Água Fria, Dona Maria, Tenho medo de Água Fria Toda vez que se banhava, Ela sempre, sempre dizia, Eu detesto Água Fria Mais um belo dia, Dona Maria Ficou irradiante, muito contente A sua irmã comprou um chuveiro de água quente Mais um belo dia, Dona Maria Ficou irradiante, muito contente A sua irmã comprou um chuveiro de água quente E sua vida mudou E sua vida mudou E sua vida mudou E melhorou Dona Maria, bem diferente, toda contente Passa o dia se banhando No chuveiro de água quente Dona Maria, bem diferente, toda contente Passa o dia se banhando No chuveiro de água quente A minha história acabou A minha história acabou Agora vou te dizer A verdade pra você A minha história acabou Agora vou te dizer Agora vou te dizer A verdade é você Para, para, pode parar Pode parar Na realidade Na realidade Não é só Dona Maria, não Que não gosta de banhar com água fria Eu, particularmente Detesto banhar com água fria E você? A minha história acabou Agora vou te dizer As personagens dessa história Sou eu e você Sou eu e você Sou eu e você Sou eu e você Sou eu Sou eu e você Sou eu e você Opa, tamo junto pessoal Gute Braga Quem nos mandou o Gute Braga Foi Dauan Ferreira Divulgações E também AK Estúdio E o nosso amigo Pinduca Júnior Tamo junto cantor Pinduca Júnior Cantor de Braga bacana Bacana também Tamo junto com O Gute Braga E nossos amigos Flávio Silva Divulgações Eita, quase não saiu E também Elson Pachano Canal Nostálgico Sofia Bia Nossos amigos Da nossa live Hoje são uns 15 minutinhos Máximo Mas se atingir As pontuações De 3 mil visualizações O Gute Braga Vai ganhar uma carreta Em 10 dias Tem que fazer 3 mil Ainda vão fazer a live Com o CD completo É isso aí Tamo na Dutra Aqui Saindo ali Quase no finalzinho De Rio de Janeiro Já tamo aqui Quase em Quiluz E já vamos aí Hein pessoal Tamo junto aí Aqui na Dutra Aqui E É o seguinte Se atingir as pontuações Nós fazemos a carreta No Ele é de São Luís do Maranhão Se não me engano É isso aí Acho que é de Maranhão É isso aí Tamo junto E tamo junto Nós pode fazer pra lá Porque nós estamos fazendo muito Aqui e lá Estão fazendo Um pouco em outros lugares Né Tamo junto Da UAN Tamo junto Nossos amigos Da nossa live Começa todo dia 19h Maria José José Lita Os José As Marias Rosas Todo mundo Que está no nosso Chat Love Todo dia 19h Acompanhando a divulgação Das carretas Aí dos artistas Beleza Vamos lá pessoal Solta mais uma aí Guto de Braga É isso aí Acai Estúdio E Peduca Júnior Da UAN Ferreira Divulgações Meu boi Meu lindo boi Você fugiu Mas logo o encontrei Trouxe para o terreiro Pra alegrar meu batalhão Você é a alegria Do São João do Maranhão Você é a alegria Do São João do Maranhão Tembo de matraca E da fachada Tembo de sacumba E costa de mão E tembo de orquestra Pra alegrar a nossa festa E tembo de orquestra Pra alegrar a nossa festa E a Catirinha Tá dançando muito feliz Venha ver o meu boi Meu lindo boi De São Luís Venha ver o meu boi Meu lindo boi De São Luís Meu boi Meu lindo boi Você fugiu Você fugiu Mas logo o encontrei Trouxe para o terreiro Pra alegrar meu batalhão Você é a alegria Do São João do Maranhão Você é a alegria Do São João do Maranhão Tembo de matraca E da fachada E da fachada Tembo de sacumba E costa de mão E tembo de orquestra Pra alegrar a nossa festa E tembo de orquestra Pra alegrar a nossa festa E a Catirinha Tá dançando muito feliz Venha ver o meu boi Meu lindo boi De São Luís Venha ver o meu boi Meu lindo boi De São Luís Venha ver o meu boi Meu lindo boi De São Luís Venha ver o meu boi Meu lindo boi De São Luís Transcrição e Legendas Pedro Negri A bebida preferida do brasileiro é cerveja A bebida preferida do brasileiro é cerveja Se meu time ganhar, vou comemorar Tomando muita cerveja Mas se meu time perder, sei que vou sofrer Sempre tomando cerveja A bebida preferida do brasileiro é cerveja A bebida preferida do brasileiro é cerveja E no batizado, no casamento e no carnaval O que que tem? Tem cerveja! Tem cerveja! Cerveja, boa por natureza Cerveja, você é minha cereja Cerveja, boa por natureza Cerveja, você é minha cereja Qual é a lourinha gostosa mais saborosa do Brasil? Você pode dizer... É cerveja! Cerveja, boa por natureza Cerveja, você é minha cereja Cerveja, boa por natureza Cerveja, você é minha cereja A bebida preferida do brasileiro é cerveja A bebida preferida do brasileiro é cerveja Se meu time ganhar, vou comemorar Tomando muita cerveja Mas se meu time perder, sei que vou sofrer Sempre tomando cerveja A bebida preferida do brasileiro é cerveja A bebida preferida do brasileiro é cerveja E no batizado, no casamento e no carnaval O que que tem? Tem cerveja! Tem cerveja! Cerveja, boa por natureza Cerveja, você é minha cereja Cerveja, boa por natureza Cerveja, você é minha cereja Qual é a lourinha gostosa mais saborosa do Brasil? Alguém pode dizer... Cerveja! Cerveja, boa por natureza Cerveja, você é minha cereja Cerveja, boa por natureza Cerveja, você é minha cereja Cerveja, boa por natureza Cerveja, você é minha cereja Cerveja, boa por natureza Cerveja, você é minha cereja Cerveja, boa por natureza Cerveja, você é minha cereja Cerveja, boa por natureza Cerveja, você é minha cereja É nosso amigo AK Studio, é isso aí, AK Studio do Maicon Tamo junto, pessoal do São Luís do Maranhão, um abraço Vamos aguardar pra ver se atinge a pontuação pra nós irem fazer carreta Abraço pra nossa live que se começa todo dia às 19h Para toda aquela turma no nosso Chat Love, valeu, fui! Tchau 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 Obrigado.